Porque eu sei que eu sou um cidadão dos céus, meu mundo não está aqui, eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem aqui, e a minha missão aqui é te alertar, é te apontar o caminho, tá? Porque se não fosse essa a minha missão, Deus já teria me levado, né? Então você acha que é fácil ficar na terra sem uma parte de você, né? Sem um filho, né? Perder um filho é muito difícil, né? E eu continuo, por amor a Deus, eu dou graças a Deus. Todos os dias, porque eu sei que o que ele faz é o melhor. Eu não tenho todas as respostas, um dia eu vou ter, um dia eu vou saber, eu descanso nele, confio nas promessas, eu estou aqui para honrar-lo, estou aqui por amor a você e vou continuar aqui, né? Até o dia que Deus determinar que acabou, né? Eu sei que eu coloco o risco em falar essas coisas pra vocês, coloco o risco sim, que eu tenho computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente aonde eu estou, localizam um IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. 90% das pessoas não acreditam que ele tirou a própria vida. Me dá a sua opinião sincera, você acredita que esse homem atentou contra si mesmo ou algo aconteceu com ele? Como não tivemos um velório, né? Um registro de um velório, ninguém viu o corpo. Simplesmente apareceu ali o lugar onde foi sepultado. Fala a verdade. Não é no mínimo estranho isso? Uma grande dúvida que existe, né, é quanto à morte do Michael Jackson. Por quê? Porque tinha lá um caixão fechado, ninguém viu o corpo. Até hoje se diz que o Michael Jackson tá vivo. Falam isso porque não viram o corpo. Por que tiveram a certeza que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque o corpo dele não estava lá no sepulcro, onde eles haviam colocado. E muitas testemunhas o viram depois da crucificação. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora, quanto ao caso do Daniel, não tem corpo. Vagnão é insensível, credo. Não tá acreditando. Está todo mundo falando. Ô, 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 ô. Dá licença. Eu gostaria muito de acreditar. De verdade. Mas eu não tô conseguindo. E não é só eu não, tá? Milhares de pessoas aqui na internet estão assim, ó. E aí? Que Deus dê sabedoria aos investigadores. Que eles possam ver o que os nossos olhos não estão vendo. Ah, mas tem lá a imagem de câmera. Ah, aquela imagem da câmera é uma imagem tremida porque foi alguém com o celular gravando a tela de segurança. Ué? Gravou a tela de segurança, mas não tem ali a data? Não tem a hora? Na tela de segurança? Como assim? A pessoa que filmou da tela poderia ter filmado, ó, aqui, ó. Câmera de segurança, tá aqui, ó. Tal dia, tal hora. Porque toda câmera tem isso. E não tem na gravação do vídeo. Irmãos, esse vai ser o último vídeo que eu falo desse assunto. Mas é o vídeo onde eu deixo aqui exposto pra vocês que eu estou com uma dúvida imensa acerca do que aconteceu com o irmão Daniel Mastral. Até onde eu sei, Daniel Mastral disse, né, que não queria desistir e que queria ver o arrebatamento da igreja. Segundo o que ele acreditava, ele tinha certeza de que ele veria e testemunharia o arrebatamento da igreja. Como uma pessoa, com essa convicção, pai de uma criança praticamente recém-nascida, uma criança de um aninho de idade. Como é que um homem desse, que tá pra lançar um livro novo, que tá cheio de compromisso, como é que um homem desse, de repente, resolve tirar a sua própria vida? Irmãos, é muito estranho, irmãos. Vamos orar. Eu convido você a orar por isso. Porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A verdade é que Daniel mexeu com coisas pesadas. É muito sério o que está acontecendo, irmãos. Por isso eu digo pra você, varão que tá vendo aqui, varoa, vigia. Vigia porque o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. Cuidado, gente. Cuidado. Nós temos que ter compromisso com Deus de verdade. Não ficar brincando. As coisas espirituais são mais sérias do que você imagina. E se não fosse a misericórdia de Deus, muitos já teriam perdido a sua vida. Porque tamanha é a fúria do inimigo contra muitos filhos de Deus. Filhos esses que estão brincando de serem filhos de Deus. Que não levam a sério o fato de serem filhos de Deus. Eu estava até lendo aqui um artigo do Luiz Saião. Ele faz um comentário breve a respeito do Daniel Mastral. Porque ele se encontrou com o Daniel Mastral. E olha o que ele diz aqui. A vida de Daniel Mastral mostra a seriedade da presença do mal nesse mundo. Saído de caminhos maus, encontrou a graça de Deus. Eu estou lendo aqui no Pleno News. Você pode conferir lá. Olha o que ele diz aqui. Tenho refletido nesses dias e com temor compartilho minhas ponderações. Não sabemos a dimensão da nossa fragilidade. Não sei exatamente o que aconteceu. Muitos têm sugerido que ele tenha tirado a vida. Não posso opinar. Mas o fato é que não importa nossa experiência, nossa bagagem cultural, nossa religiosidade. Somos e sempre seremos frágeis e dependentes do Pai Celestial. Precisamos todo o cuidado espiritual, físico e emocional. A sabedoria bíblica nos ensina isso de modo único. Os profetas de Deus, Elias e Jonas, pediram a morte num momento de crise maior. Não há um estranhamento no texto. Há um retorno da crise a partir do reencontro com Deus. A vida de Mastral mostra a seriedade da presença do mal nesse mundo. Saído de caminhos maus, encontrou a graça de Deus. Foi abençoado. Lutou como pôde. Partiu em meio à dor. Cresce meu temor. Não sou melhor nem diferente. Só posso me lembrar de C.S. Lewis, quando disse que ninguém pode entender a dimensão do mal até enfrentá-lo em si mesmo. Precisamos de arrependimento, humildade, cuidado, socorro e descanso. É hora de enfrentar o mal e a dor sob o afago único daquele que suportou a máxima dor e a vida entregou para que eu tivesse perdão e graça do Senhor. E no final ele cita o Salmo 39, verso 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Daniel Mastral esperava o arrebatamento. Você tem esperado o arrebatamento? Você tem acordado nos seus dias e dito Maraná, toravei, Senhor Jesus? A Bíblia diz em Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem vem. Vem. Qual é a tua expectativa? Porque hoje você está aqui assistindo esse vídeo. Como é que vai ser daqui meia hora? Não sabemos. O que pode acontecer conosco amanhã ou daqui dez dias ou daqui um ano ou daqui dez anos? Ninguém sabe de nada, irmãos. A verdade é que ao fato de estarmos aqui nessa terra a qualquer momento podemos ser chamados por Deus para encontrar com o céu. O nosso arrebatamento particular pode acontecer. Vaginão, mas o Mastral não foi arrebatado. Eu não sei. Eu não vi nada. Ninguém sabe de nada. Nada concluído ainda. Está tudo assim, ó. Foi assim, 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 assim. Ninguém sabe de nada. Nós temos o direito da desconfiança. Infelizmente, irmão. Você viu o corpo dele? Eu acredito que não. Ninguém viu. Então, irmãos, só Deus para ter misericórdia mesmo. Que haja luz diante disso. E que haja uma conscientização de arrependimento de pecados. Porque a qualquer hora, irmão, a qualquer hora podemos ser chamados por Deus. Que Deus tenha misericórdia mesmo de nós. A vida é um sopro, irmão. Nós fazemos planos e não sabemos se vamos viver esses planos. Nós temos filhos e não sabemos até quando estaremos com os nossos filhos. Essa é a realidade da vida. Por isso a importância de viver uma vida diante de Deus. Uma vida para a honra e glória de Jesus. Uma vida juntando tesouros no céu. Onde o ladrão não pode roubar. Onde a traça não pode correr. Onde a ferrugem não pode destruir. Cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Cuidado com as suas motivações. Cuidado com aquilo que tem inspirado você. Para muitos que estão vendo esse vídeo, a palavra é arrependam-se. Arrependam-se porque é chegada a voz do reino de Deus. Arrependam-se dos seus maus caminhos para que o Senhor possa sarar a sua vida. Para que você possa estar selado para que naquele grande dia você escute a trombeta. Trombeta essa que é o anúncio dos céus para o arrebatamento da igreja. Porque muitos, muitos filhos de Deus ainda estão com os seus olhares e os seus corações desejosos por aquilo que essa terra pode dar. E eu te digo, essa terra é só ilusão. E tudo que ela pode dar é só ilusão. Que Deus abençoe você grandemente. Estaremos acompanhando os próximos desdobramentos dessa história. Irmãos, Maraná, Toravê, Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Maraná, Toravê, Senhor Jesus.